Olá meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Hoje vai ser uma coisa diferente, tá? É assim, eu estava, estou procurando uma rádio, né? Porque eu quero propagar também nas rádios todo este engano que o sistema religioso prega como verdade, né? Então eu vou trazer aqui uma conversa que eu tive com o dono de uma rádio. Eu vou, claro, preservar o nome da rádio, o nome da pessoa e tudo mais. Mas eu vou trazer para vocês aqui a essência da conversa e qual foi a finalização dessa conversa. Tá certo? Então vamos lá. Então, uma pessoa passou o meu contato para esse dono dessa rádio e ele manda no meu WhatsApp assim. Bom dia, tudo bem, William? Somos da rádio tal, né? Somos uma FM em tal lugar. Aí ele manda os canais, né? O site e tudo mais. Fala que o aplicativo é só baixar. Ele dá o nome dele e ele diz, estamos há 28 anos. Ele me manda esse áudio no sábado que passou agora, tá bom? Ele me mandou esse texto e agora esse áudio. Vamos lá, vamos acompanhar o áudio. Ô William, bom dia, viu? Um abraço para você, tá bom? Qualquer coisa a gente está à disposição, tá bom? Para tirar alguma dúvida sua, fica à vontade, tá? Quem indicou, estamos aqui na rádio aqui. Estamos há 28 anos, graças a Deus. Já é geração por geração, tá bom? Um abraço para você aí. Qualquer coisa estamos aqui. Tudo de bom, viu? Vai ser um prazer recebê-lo aqui. Tomar um cafezinho conosco. Ok? Grande abraço. Então, veja que ele mandou um abraço. Fala, ó, vem aqui tomar um café, tal, tudo mais. Aí eu respondo assim para ele. Olá, bom dia, tudo bem? Então, Anaísson, eu gostaria de saber como é que funciona. Por exemplo, eu tenho um espaço, determinado dia da semana, quanto custa, se eu tenho que levar algum patrocinador. Como é que funciona? Porque eu, assim, eu nunca... Essa é a primeira vez que eu estou tendo contato com o rádio. Então, eu gostaria de saber como é que eu devo proceder, independentemente de eu ir fazer uma visita aí ou não. Se você pudesse me adiantar, eu gostaria de saber, tá bom? Então, antecipadamente, já agradeço a sua atenção. Fica na paz, bom trabalho e aguardo a sua resposta. Vamos lá. Então, né, pedi para ele os... as informações. Como é que funciona? Porque eu não tenho experiência com rádio, né? E agora ele manda esse áudio aqui. Vamos prestar atenção. Olá, William, boa tarde. Ah, tá ok. Eu te explico direitinho, tá? Primeiramente, a sua voz é boa, viu? De verdade, já deu para sentir. Mesmo que você não tenha uma experiência 100%, nem a gente está no ramo há tantos anos, a gente tem uma experiência 100%. A gente todo dia está aprendendo, não é verdade? Não é verdade, William? Faz parte da vida, né? Tecnologia anda sempre para frente. A gente tem que andar junto. Às vezes correr para alcançar. A respeito da... Bela bajulação, né? Para adquirir cliente que compre o horário na rádio dele. Mas vamos lá, vamos continuar. Na rádio, o que acontece? No caso da rádio, ela paga o horário. Então, ela paga o horário. Então, por exemplo, se você... Eu vou falar o valor para você, atual, nosso, né? Um valor excelente, por ser uma indicação da... Vou te falar direitinho, uma hora de programa, diariamente, o valor que é. E se você quiser fazer de segunda, quarta e sexta, três vezes na semana, também dá. Se querer diariamente, de segunda a sexta, né? Tranquilo também. Eu vou te explicar direitinho. No caso, se você fecha uma hora conosco, você vai fazer seu programa, você pode fazer as propagandas que você quiser. Pode fazer as propagandas que você quiser. Você pegou a propaganda tal, aquela tal, tal, você coloca dentro do seu horário e sucesso, né? E eu não sei o estilo que... Se você fosse fazer um programa, qual seria o estilo? Seria evangélico? Seria um programa de entrevista? Seria... Enfim, a gente precisa entender isso também. Tá bom, Iria? Por gentileza. Bom, então não se esqueça, tá? Primeiro, ele diz o seguinte, quando você quer? Qual o horário? Está tudo disponível lá, todos os dias, três vezes por semana? Como você quer? Aí ele pergunta no fim, qual é o estilo do seu programa? Não se esqueça disso, tá bom? Vamos para o segundo áudio dele. Então, Iria, vamos lá, deixa eu explicar para você. A respeito de uma hora de programa, vamos lá, valores, enfim, eu vou te explicar agora, tá bom? Vou ser bem direto com você também, tá bom? O que que acontece? Nós temos um horário disponível, porque 80% da rádio já está preenchido, mas nós temos um horário que é da rádio, e ele não estava disponível, mas nessa semana passada, a gente teve uma reunião... Então, veja, não tinha horário disponível, mas como é para mim, que foi indicado lá de uma amiga minha, fizeram uma reunião, vamos lá, vamos ver o que ele falou, mas não tinha horário, hein? E a gente deixou mais um horário disponível, que é das 19 horas às 20. Olha que horário legal, realmente. Tá bom? Das 7 às 8 da noite. Realmente, um horário legal, das 7 às 8 da noite. A pessoa já chegou do trabalho, já jantou, sintoniza na rádio e vai escutar algumas verdades. Vamos lá. É o que ele estava propondo para mim. Horário excelente, horário bom demais. Então, era um horário que era a Voz do Brasil, como a gente coloca a Voz do Brasil em outro horário, então esse horário é ótimo, porque tem muita rádio passando a Voz do Brasil e a gente não. Porque a gente pode mudar o horário da Voz do Brasil. A gente coloca a Voz do Brasil mais tarde, né? Tá bom? Então, resumindo, uma hora de programa diariamente, de segunda a sexta, nesse horário, com o operador, para operar para você, para ele operar para você, a gente consegue chegar em até... É um pressaço isso daí. Até mais a gente consegue fazer isso diariamente, de segunda a sexta, tá? De segunda a sexta. Se você quiser fazer de segunda, quarta e sexta, iguais a... Eu consigo chegar para você, consigo chegar para você, consigo chegar para você, tá? Fora isso, é impossível, tá bom? Porque o valor mesmo é um valor fantástico. Você fazer um programa em rádio, e é legal que você pode fazer uma propaganda própria da sua empresa, ou, enfim, do que você trabalhar, você pode estar batendo bem também no seu horário, né? Vai ter participações dos ouvintes ligando, vai ter participação no ar, e assim você vai intercalando com os ouvintes, sabe? Mas funciona assim, tá bom? Você paga o horário para a rádio, e você está com essa uma hora de programa disponível para colocar as propagandas que você quiser dentro do seu horário. Passa o seu horário essa uma hora, entendeu? Tá bom? É isso daí. Então veja, por ele, eu poderia ter começado ontem, não é isso? Tá tudo certo, os preços, pressão e tal, e tudo mais. É lógico que eu estou preservando também os preços, né? Estou cortando o áudio, e não interessa, isso só foi passado para mim, mas vocês vão entender a essência da coisa. Vamos lá, vamos continuar. Qualquer coisa, estamos por aqui, grande abraço para você, tá bom? Vê direitinho, você dá um alô, a gente pode agendar, aí é questão de conversar pessoalmente. Mas o que eu te passei aí, é algo atualizado, é o que dá para fazer mesmo. Você entendeu? Porque na verdade seria muito mais caro. Mas, como a indicação, né? A gente tem, sem dúvida nenhuma, todo, todo um, um, um valor B, né? Um valor B, para poder favorecer aos amigos aí, tá bom? Foi a Isabel, Isabel, tá bom? Um abraço para você. Então, agora eu sou amigo, né? Foi indicado para ele, então ele fez coisas para amigo. Vamos lá. Oi. Foi ela assim que me indicou, né? Ela que me deu aí o seu contato. E deixa eu te fazer uma, duas perguntas aqui, tá? Que o resto ficou tudo claro. Só essas duas perguntas que eu quero ter o maior esclarecimento. é, quando você dá esse valor, esse valor é por programa, é por semana, né? Esse valor é linkado, vinculado a qual periodicidade? Por programa, por semana, como é que é? E outra coisa, quando você diz o operador, é que vai ter uma pessoa operando todo o instrumento aí da rádio para mim, é isso? Obrigado aí pela sua atenção por enquanto. Ô, William, tá ok, tá ok, é verdade. Então, o valor que eu te falei é com o operador, isso, que vai operar a mesa para você. E o valor é mensal. Esse valor é mensal, não é por programa e não é semanal, é por mês, tá ok? Um abraço, William. Qualquer dúvida que você tiver, pode falar comigo que a gente tem que esclarecer, tá bom? Grande abraço, tá? Pensa direitinho, você dá um alô, tá? Porque é muito rápido as coisas, né? Graças a Deus, nosso trabalho é um trabalho com visão de dono mesmo para fazer sempre o melhor, tá bom? Estamos aí para servir, tá bom? Então, ver, gente, ele está falando, olha, vai rapidinho, tal, porque isso é uma coisa especial para você, ele manda fotos lá da rádio, tal, manda aqui um grande abraço e agora eu mando um áudio para ele. Veja só. Olá, meu querido, ok, ficou claro, compreendi, tá tudo certo. E você havia perguntado qual seria, né, o tema para que eu fosse usar o horário aí, né? Então agora eu vou dar o tema, o que eu ia fazer no espaço que ele iria me alugar? Bom, então eu deixo te falar em breves palavras. Eu fui líder religioso por 20 anos dentro de uma denominação religiosa chamada Adventistas do Sétimo Dia, né? Eu já estou há anos fora e hoje a minha pregação só é Bíblia e a minha pregação é contra o sistema religioso não contra Deus e nem contra Cristo é contra as mentiras que são pregadas dentro dos templos. Tem algum problema com isso? Fico no aguardo, um abraço. Bom, então aí eu disse para ele, né, para que que eu quero alugar o espaço da rádio dele? Eu mandei isso no sábado, tá? Eram 16 horas da tarde, 16h30, por aí. Aí ele só vem me responder ontem. Aí ele diz assim, William, boa noite. Prestem atenção no que ele vai falar. Eu revelei para ele qual seria o espaço, para que serviria o espaço. Vamos lá. Ô, William, tudo bem? Boa noite, viu? Ô, rapaz, estou te dando um retorno aí, tá? O que que acontece? A gente tinha pessoas interessadas nesse horário, né, das... Caguejando. Às 20h. O que que acontece? É... Tem um horário das 20h às 22h, o rapaz, ele quer ampliar, né? Como ele quer ampliar, então ele vai descer e pegar mais uma hora, né? É um programa de flash dance dos anos 80, enfim, 70, 80, 90, é bem bacana o programa dele também, tá? Então eu estava no aguardo dessa decisão. Como ele já está na rádio, né, das 20h às 22h, então a gente aguardou a decisão dele, né? E aí ocorreu o fato... É, ele poderia ter disse isso pra mim lá atrás? Ó, William, nós temos espaço, mas tem uma pessoa que está querendo e estamos aguardando. Aí, estranhamente, ele vem dizer esse tipo de coisa agora. Vamos continuar. que a gente teve a reunião hoje e ele se manifestou que realmente quer ficar curado, tá? Então, no momento, a gente não tem horário pra alocar, mas nós vamos te dar um retorno brevemente aí se ocorrer o fato de ter alguma liberação de algum horário, tá bom? Tô te dando um retorno por consideração, não conheço a sua pessoa, mas mesmo assim a gente considera e temos que ter responsabilidade, não é verdade? tá bom? É uma indicação da... também, que faz parte da nossa emissora. Então, quem sabe aí, Deus sabe de todas as coisas, né? Ficou a vontade de Deus, vai dar certo sim mais pra frente aí, porque precisa ter alguma liberação de horário. no momento estamos locados, né? E tem a programação da rádio também, né? Normal. Então, no momento, a gente não tem locação, tá bom? Mas eu tô te dando um retorno aí e muito obrigado, viu? É um prazer ter falado com você, tá? E quem sabe a gente possa tomar um café junto aí brevemente, tá bom? Logo mais. Um abraço aí, tá? Eu te mantenho informado de qualquer coisa. muito obrigado. Tudo de bom pra você, viu? Pois bem, eu não vou colocar em dúvida, né? A mensagem dessa pessoa aí. Mas é estranho. Até antes de eu falar para que eu ia usar o espaço, meu amigo, e é isso aí, pressão e tal, né? Eu vou dar um preço legal, um preço bem legal pra você. Vai logo, porque tem muita gente querendo e tal. Olha, eu quero espaço pra descer. o cacete no sistema religioso. Oh, William, até parece, né, que ia dar certo, né? Eu, na minha inocência, na minha ingenuidade, ou na minha honestidade, eu revelei pra ele qual era o... pra que eu queria o espaço, né? Então, das duas, uma, ou realmente essa pessoa foi sincera, ou realmente essa pessoa tá fazendo de acordo com a cartilha do sistema religioso. Tá bom? meus queridos. Então, um abraço e até o próximo vídeo. vídeo.